Quem crê na Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28 Se atentamente ouvires a minha voz E cumprir os meus mandamentos Então, todas essas bênçãos virão sobre ti Virão sobre ti E te alcançarão Bendito você será aqui em Londrina Amém No Paraná inteiro Amém No Brasil inteiro Em qualquer lugar do mundo Que você pisar a planta do pé Se você estiver em obediência à Palavra de Deus Se prepare que a bênção vai estar com você Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e aplaude o seu santo nome Aleluia Bendito serei na Palavra de Deus Bendito serei na terra Cante comigo Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos E os mandamentos de mim, e os mandamentos que dão bepend si Se atentamente for todo mundo O Senhor meu Deus exaltará sobre todas as nações Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Canta com alegria Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar, onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua morte Levante a sua mão de profeta mais uma vez e abençoa sua vida Bendito serei na terra Profetiza essa palavra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei na terra Bendito serei na terra Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar Bendito serei na terra 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 Se você querer diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus Aleluia pela sua palavra, aleluia, aleluia Bendito serei Bendito serei Quando eu Sei que a minha voz Aleluia Será a voz de Deus pela sua palavra Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoar o Senhor Quando eu obedecer A sua voz Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Aleluia Essa palavra é verdadeira A sua voz A sua voz Obrigado.